Muita atenção aqui, tá? O inventário florestal, ele, de fato, ele precisa ser confiável, ele precisa ser bem executado, né? Quanto maior a quantidade de amostras instaladas em campo, mais confiáveis são os dados, beleza? Só que eu mesmo já passei por determinadas situações em que eu tive que fazer ali um inventário convencional, ele não necessariamente, ele tinha que gerar uma alta precisão dos dados, né? Nesse caso, no inventário convencional que eu fiz, o cliente ele queria ter como que um panorama geral, mas nada muito preciso, né? Nesse caso, eu não vi ali a necessidade de instalar muitas parcelas. Se eu instalasse mais parcelas, ficaria correto? Ficaria. Só que eu teria um maior custo, eu gastaria mais tempo, eu demandaria mais recursos, né? Então, procure verificar também, se dependendo dos objetivos do seu inventário, se ele necessariamente precisa ter uma grande quantidade de amostras, tá bom? Dependendo da situação, você vai ter que fazer um bom treinamento das suas equipes, para que todos façam os levantamentos corretos, né? Não ocorram erros diversos e assim por diante, tá bom? Também, dependendo da situação, você vai precisar, em relação às parcelas amostrais, você vai precisar reajustar a quantidade de parcelas, localização, para que os dados, por exemplo, não fiquem teleciosos, tamanho, né? Ou seja, você vai ter que rever muita coisa em relação às suas parcelas amostrais, para corrigir determinados tipos de erro, tá? Opa, e estão abertas as inscrições para a próxima semana do Inventário Florestal, onde você vai aprender a como faturar 100 mil reais através de inventários florestais. Vai ser nos dias 4, 6 e 8 de abril. Tá interessado em alavancar a sua carreira? Então, clica agora mesmo no link que tá aqui na descrição desse vídeo, já faz a sua inscrição. Tô te esperando, vai lá!